Eu tenho um testemunho, posso dar um testemunho? Pode Um testemunho Pastor, vocês que gostam de testemunho, né? É Então, rapaz Um dia eu recebi um telefonema de um pai de santo E ele me falou que a filha dele queria ser judia Que ele tentou convencê-la, não sei o que, mas não deu certo E esse pai de santo me perguntou se ele podia trazer essa filha na sinagoga Aí eu falei, mano, vai ser um escândalo, né? Que vai chegar o pai de santo lá com a tabaca, aquele negócio todo Pá, no meio da sinagoga, com uma capa vermelha Não tem dente Eu tô brincando, essa parte é brincadeira E, pô, ele chegou na sinagoga com a mulher Uma pessoa muito bacana, inclusive, que é bombeira E na hora eu entendi que era a filha de santo dele Não era a filha de carne, né? Eu fiquei tão impressionado com aquilo Eu fiquei absolutamente impressionado com aquilo E eu chamei aquele pai de santo pra se sentar ao meu lado Durante o serviço religioso Porque naquele momento, pra mim, ele simbolizou a transcendência Ele simbolizou a divindade absoluta Por quê? Porque ele tava olhando pra o interesse dela Ele tava olhando pra o que ela tava procurando E ele poderia ter, depois de ter perdido, né? A batalha contra o rabino Ele podia ter mandado ela, xingado ela E falando, volta nunca mais aqui Não, ele fez questão de levar ela na sinagoga Eu falei, não, esse homem vai ficar sentado aqui Ao meu lado Nesse momento Quando ele saiu da sinagoga Ficou todo mundo olhando pra mim E falaram, quem é ele? Eu falei, ele é um pai de santo Mas ele esteve aqui Simplesmente como um ser humano E eu comparei a postura dele Não a postura religiosa Eu comparei a postura dele A uma passagem onde Moisés Ele chega pra Deus Deus diz Eu vou acabar com o povo Porque o povo é pecador E Moisés falou Então acaba comigo Se o senhor quiser matar o povo Me mata Porque eu não quero participar desse livro E aí O que que Deus fez? Ele falou, ok, não vou matar ninguém Segue o jogo Eu falei, esse homem colocou o interesse Da outra pessoa à frente dele Ele dobrou o ego dele E ele trouxe essa pessoa aqui E eu, aquele dia Guardei Essa história maravilhosa A respeito desse Desse irmão meu Que tá aqui do meu lado Que é o Torres